Oi gente, tudo bem? Hoje é dia de vídeo de comprinhas num formato um pouco diferente, vou compartilhar com vocês todas as minhas comprinhas e o que der eu já vou testando aqui no meu rostinho, por isso que eu estou aqui sem maquiagem, despenteada pra contar tudo pra vocês, né, todas as novidades. Eu já corri pra gravar esse vídeo porque temos novidades tem linha Nina Secrets, tem uma marca que eu nunca usei, tem uma marca que eu não uso há muito tempo então vamos lá, que o vídeo hoje vai ficar bem legal, eu acho. Então vamos! Antes de começar o vídeo eu já vou te contar aqui um pouquinho do que vamos ter. Tem Kiko, que é uma marca que não tem aqui no Rio só é São Paulo e aí consegui trazer algumas cositas. Temos também Avon e Boticário, Eudora e tem um outro recebido que se der tempo o vídeo não ficar muito longo, não me embolar muito aqui, vou compartilhar com vocês que é uma das coisas que eu mais estou animada e aí eu mostro no final que não tem muito a ver com beleza mas talvez mostre aqui, senão vocês vão ver no vídeo de favoritos. Então vamos lá! Começar com a Eudora, que eu comprei alguns lançamentos da Nina, tá? Eu só não comprei a linha de cuidados com a pele porque eu tenho muita coisa aberta. Eu já até falei pra vocês esses dias eu não estou comprando muita coisa de skincare porque eu tenho bastante coisa aberta e eu quero usar o que eu tenho e aí quando acabar eu vou ver o que eu quero testar, o que eu estou precisando comprar então eu não comprei. Mas peguei aqui, ó, os acessórios eu curti muito peguei o Clips, tá? Aqui de cabelo, que é um produto, gente, que eu uso muito eu via muito a Nina usar os dela rosa e eu falei, cara, eu acho que ela vai trazer isso na coleção e trouxe e eu peguei. Achei caro, achei caro, gente, mas, né, a gente acaba comprando porque comprar uma coisa, pagar é outra, a gente vê depois, entendeu? E é isso! Olha, Nina, eu gosto muito da Nina, gosto muito da... da Eudora então eu procuro comprar as coisas, assim, que eu acabo despertando interesse bem no lançamento, porque vem com um precinho promocional se eu não me engano, isso aqui estava 40 e pouquinho eu amei, ó, porque tira bastante o rosto, tira bastante o cabelo do rosto se eu olhar pro lado, você já sabe, né, nosso espelho Então vou mostrar aleatório porque eu já vou passar aqui para a Avon vou compartilhar um creme que eu comprei tô vendo muita gente falar, algumas pessoas indicaram falando que é legal usar antes da make então eu comprei com esse propósito, porque o creme que eu gostava de usar antes da make acabou, na verdade eu tirei porque ele alterou a formulação tem outro que eu até gosto, mas quis testar foi R$28, tá, gente? Comprei na revistinha da Avon com uma revendedora, tá? Eu vou pegar aqui gente, o cheirinho dele é bem bom e é um creminho, não é muito denso nem também muito fino, sabe? na verdade ele é fino, ó mas eu pensei que era um creme bem grosso, bem denso e não é é o creme facial hidratante vitaminado, tá? ele promete iluminar a pele hidratar por 24 horas melhorar a textura e suavizar a pele, né? então ele promete melhorar a textura deixando mais suave e tem uma fórmula não oleosa de rápida absorção e realmente, ó, já tá absorvendo basicamente tudo aqui do meu rosto, tá? e nada assim de brilho também mas eu tô sentindo a minha pele hidratada eu amo hidratante assim então comprei, gente, R$28, tá? eu vou testar e depois eu vou contando nos vlogs pra vocês o que que eu achei então agora pra seguir o vídeo eu já até coloquei aqui eu vou usar a base da Balne que é a... base mais nova, assim, da minha coleção que eu mostrei pra vocês num outro vídeo e eu estou testando ela, tá? vou espalhar aqui, ó com a espondinha da Nina eu curto bastante a esponja dela nem molhei, tá? vou aplicar direto com ela umas considerações rápidas sobre a base, né? que eu mostrei pra vocês no vídeo que eu fui comprar autocuidado comprei essa base já testei também no rosto inclusive esse vlog ficou muito legal vocês gostaram muito fiquei feliz enfim, né? passando aqui o meu feedback pra vocês é uma base tint, tá? então ela promete uma cobertura suave mas ali com uma cobertura média né? leve a média e um acabamento não oleoso um acabamento acetinado e eu realmente acho, né? que esse acetinado pra mim, quando eu escuto acetinado eu acho que é aquela base, assim rebocão, sabe? que vai dar muita impressão de que você sai de base eu não sinto isso eu sinto que ela uniformiza o tom da minha pele ela traz ali uma uniformização de tom né? cobre um pouquinho as manchinhas deixa a minha pele, vamos dizer mais bonita visualmente sem deixar aquela cara, assim oi, tom de base super pesada e eu amo isso aqui pro dia a dia, tá? então eu tô gostando bastante gostei também da durabilidade dela no rosto só que não é uma base extremamente pesada e não é a proposta dela também tá bom? já vou passar o corretivo aqui, né? da Tracta que também foi a última comprinha que eu fiz né? como eu não comprei nada de novo usarei ele e vou deixar aqui agindo um tempinho pra gente ver se ele dá uma engrossada e cobre mais é até um trucão pra vocês passa o corretivo deixa aqui ele dá uma engrossada você deixa ele, espera um minutinho e quando você espalhar a cobertura tá um pouco maior isso é muito legal eu gostei bastante eu gosto dessa dica quando dá tempo de fazer isso eu faço então enquanto isso eu vou fazendo aqui um contorninho básico peguei uma paleta bem baratinha pra compartilhar com vocês que é essa da SP Colors ela tem três tons aqui na verdade é um bronzer que tem brilho um tom de contorno cremoso e um tom de contorno em pó uma paletinha bem legal bem baratinha fica aí até a dica pra vocês então agora eu vou espalhar o corretivo e realmente ele entrega uma cobertura ainda maior quando a gente faz esse truque tá bem legal aí agora eu já espalhei o corretivo porque eu vou usar o blush gente quase que eu deixei esse blush é o da Tracta que é o Golden Days que é super famoso viralizado porque ele é comparado a um blush da MAC que é o Sambas que se eu não estou enganada que é um coralzinho com brilho bem bonito um coral é um coral sei lá um terracota não sei vou passar aqui e eu tô fazendo que eu sempre dou a dica falo muito sobre essa dica lá no Instagram passa o blush com a pele só de base não sela antes de passar o blush tá sela a pele depois gente isso aqui aumenta a durabilidade do blush quem precisa ficar maquiada por muitas horas essa dica é sensacional uma amiga até usou esses dias e me marcou lá no Instagram falou que amou realmente é top top passei bastante pra aparecer no vídeo e é lindo hein gostei dá um glow do jeitinho que eu gosto não muito não sei se vocês conseguem ver o glow que dá gente me desculpa o barulho da rua tá infelizmente só tô tendo tempo de gravar sábado e a rua tá daquele jeitinho que vocês já conhecem e agora vamos pra comprinhas de maquiagem né eu sei que vocês estão aqui querendo ver as comprinhas também vou mostrar pra vocês os meus produtinhos da Kiko gente eu tô tão feliz isso aqui é uma coisa tão assim né mas eu gosto muito de maquiagem vocês sabem eu sou maquiadora eu tenho informação e é uma coisa que eu gosto sabe hoje meu trabalho é falar de moda maquiagem é algo que eu gosto de assistir assim sem preocupação de pegar inspiração pra gerar conteúdo sabe eu gosto de pesquisar de maquiagem um gosto meu um refúgio sabe assim eu amo gente então cara tô muito feliz então eu gosto muito de testar marcas também de conhecer marcas e propostas de produtos diferentes e essa marca aqui se eu não me engano é uma marca italiana é Kiko Milano não acredito é Itália é Itália né gente enfim essa marca é uma marca de fora que não tem em todos os lugares ela só tem lojas físicas em São Paulo então eu ficava na querência nunca ia em São Paulo e meu esposo foi a trabalho passou por lá e eu falei vai no shopping pra mim ele conseguiu ir e trouxe três produtinhos que eu queria testar muito 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 eu fiquei muito feliz gente na verdade eu mandei três opções pra ele falei pode comprar eu queria na verdade o batom e o gloss eu falei se não tiver o batom e o gloss você coloca um outro produto só que ele trouxe os três já é a dica né a gente fala assim eu quero os três né mas pode escolher dois ele vai e traz os três me siga para mais dicas matrimoniais vou começar por esse aqui tá eu peguei já falei batom e gloss mas eu vou falar sobre isso com vocês que teremos outras opções também mas vamos lá eu comprei isso aqui que é o Radiant Fusion eu acho que é assim que se fala tá não sei enfim vou ficar tentando falar inglês aqui também não pra vocês me debaixarem da minha cara mas olha isso aqui gente olha esta embalagem Brasil ó quase que eu caio deixa eu cair é um pozinho assado baked sabe tá vendo e isso aqui é um pó mineral eu já tive um da MAC há um tempo atrás e eu amava 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 e eu vi que a Kiko tinha eu falei cara eu quero testar esse tipo de produto deles né porque é um pozinho mineral bem fininho só que compacto aqui então queria muito testar o cheirinho é bem gostoso eu vou aplicar a princípio aqui primeiro na na pálpebra né pra gente selar e ver se funciona pra selar corretivo deixa eu ver essa minha parte gente eu selo bastante sabe por que eu uso óculos e o óculos fica apoiado aqui então já aproveito até selo corretivo selo aqui essa região todinha que bate o óculos inclusive eu comprei minha lente graças a Deus então ó deixa eu ver talvez com uma esponjinha naquela esponjinha que eu gosto de selar fique ainda melhor mas curti muito a partícula dele é bem fininha e não acho que tem uma que tem cintilância não ele só é bem fininho bem mineral mesmo é o que eu amo gente eu amo esse tipo de produto porque eu gosto muito de pó compacto sabe mas que seja bem fininho então essa é uma excelente opção e aí vocês podem procurar marcas que tenham essa mesma opção né então eu sei que a Kiko é mais difícil de encontrar aí agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas e já já a gente finaliza a maquiagem tá porque tem vários produtos pra compartilhar então temos aqui o Hydra Gloss 3D Hydra Gloss 3D Hydra Lip Gloss falando em inglês né eu acho que é assim não sei gente meu inglês é de centavos tá e aí eu comprei a cor 32 ele é bem bonito tem um fundo rosado mas não tinha a cor que eu queria que é a cor viralizada no TikTok que é a cor que é 17 tá não tinha e o moço lá falou pro Thiago que é uma cor muito difícil de achar logicamente né gente aí meu marido sempre me manda assim Tamiris por que Tamiris que você só quer o mais difícil sempre ele falou assim tem tanto gloss aí ele me mandou a foto assim falou assim Tamiris olha a quantidade de gloss você tinha que querer justo que todo mundo quer que tá viralizado eu falei lógico porque se todo mundo fala eu tenho que testar isso né se realmente vale tudo isso mas não só por isso eu gosto mesmo de gloss batom com fundo rosado porque o rosa está na minha paleta é o meu nude sabe muita gente erra no nude assim até uma dica pra vocês que a nude tem que ser marrom não nude tem que ter o fundo de acordo com a sua paleta de cores e a minha que me valoriza é o rosa peguei também um lápis que é o lip crayon tá que é um lápis labial batom em formato de lápis que eles chamam ó não tô conseguindo tirar conseguiu e quebrei a ponta ótimo pelo que eu vi ele é bem cremoso e a ponta tá até derretendo e eu peguei a cor 4 que também é uma das cores bem famosas ó a ponta se desfez tá derretendo aqui nesse calor dos infernos do Rio de Janeiro que eles falam que é outono não sei aonde mas tudo bom swatch aqui pra vocês do gloss e do batom tá pra vocês verem bem aí voltando aqui pra Eudora o que que eu comprei que tem né batom tem maquiagem eu peguei outras coisas ali também além do clips né eu peguei o conjunto combo de batom e máscara que muita gente tá falando né do valor do batom realmente gente é muito caro 99 reais um batom esse valor acho que a gente consegue comprar um importado por ali enquanto eu vou abrindo aqui eu vou falando com vocês realmente eu acho muito caro sim 99 reais e o que eu achei que compensava mais comprar o combo que eles ofereceram o combo de máscara com batom então se aí quanto a gente ah vou comprar só a máscara gente só a máscara custa 60 na promoção tá 60 reais se eu compro a máscara 60 reais e pago eu acho que o kit foi 109 pago 109 no kit o batom vai sair por 50 então valia muito mais a pena pegar o combo analisei de acordo com o que né minha experiência que valia mais a pena então olha que embalagem linda menina muito bonito tô impressionada muito bonito mesmo gente do nina secrets eu adora a embalagem é assim vale a pena tá uma embalagem pesada pra um batom não é uma embalagem levinha então acredito que essa qualidade do batom também tenha encarecido ele e aqui e aí aqui você levanta e tira o anel que é acoplado no batom e o anel assim gente eu achei a qualidade ok mas lembra aqueles anéis mais da nossa infância né não é nada assim sei lá é bonito eu gosto de coração curtir mas sei lá uma mulher elegante mais adulta né mas eu acredito muito que a nina tenha feito referência a nossa idade que era super febre né aqueles anéis que vinham com doce de repente é isso mas ele aqui na embalagem eu acho ele fica mais bonito aqui na embalagem do que usando eu vou deixar o meu aqui tá ó que bonito e a cor dele é um marrom bem bonito também a cor eu vou passar já já pra gente ver bem bonita a cor e é uma cor única né não tem outras opções é somente esta cor aqui lindíssimo batom gostei principalmente da embalagem aí como eu falei da Nina comprei a máscara que é super bold ela promete volume da raiz às pontas é importante também que a gente entenda qual é a proposta da marca não adianta eu vir e falar assim essa base é horrível ela cumpre muito a proposta dela tá mas quem procura muita cobertura talvez não curta então a gente tem que entender qual é a proposta do produto que a gente está adquirindo tá enfim essa máscara promete volume da Eudora gostei e ela promete um aplicador com uma esfera na ponta só que eu vi a Rita falar sobre isso na resenha porque a Rita é muito rápida gente o produto lançou no mesmo dia ela já estava fazendo resenha ela tem uma esferinha na ponta ela vem com ela vem com muita máscara tá tem que tirar o volume o excesso senão você não consegue aplicar eu nem abri mas como é lançamento é ela que eu vou testar mesmo e acabei comprando também esse produto aqui que é o delineador cristal brilho eu não ia comprar esse produto pensei muito não tinha pedido mas depois acabei pedindo porque eu estou sempre precisando querendo pelo menos alguma proposta com glitter de delineador e eu não tinha e aí eu decidi comprar que esse está bem bonito e espero que ele realmente entregue um delineado com brilho porque cara eu já tentei algumas marcas e acho que vai rolar e eu vou tentar fazer aqui com vocês ó ele tem muito brilho tá vendo tá aqui bastante entrega o brilho quando você passa porque tem uns que não entrega então gostei comprei por conta disso tá às vezes eu quero essa proposta vai ser legal e aí antes de continuar a maquiagem mas não vão embora porque teremos outros produtos que vocês vão gostar tá eu vou mostrar mais três produtinhos o primeiro da Avon eu aproveitei que pedi o creme e pedi essa máscara aqui que é no limits eu não vou abrir gente porque eu vou deixar fechadinha que eu estou com máscara bastante aberta então eu vou deixar aqui eu peguei na promoção se eu não me engano ela estava 35 reais então eu comprei na promo essa máscara na Avon também eu peguei esse ser um desodorante hidratante para os pés com vitamina E e aloe vera e eu peguei na intenção de ser um produto mais levinho para passar às vezes que eu passo creme eu sempre durmo de meia para não ficar tudo melecado e aí de repente se isso aqui absorver bem né eu não vou precisar dormir de meia vou testar tá e essa linha Footworks da Avon é uma linha muito boa de tratamento para os pés tá gente então eu comprei esse serãozinho aqui depois trago novidades para vocês nos vídeos e para finalizar gente eu ganhei do maridão esse body splash aqui porque eu comprei o hidratante de mãos da Boticário gente que cheiro de maracujá perfeito é o meu cheiro favorito de maracujá eu amo produtinhos que tenham fragrância de maracujá e esse aqui é meu meu preferido tá eu amei amei e aí tem o hidratante de mãos e uma pena que a Boticário não fez o hidratante de corpo porque eu amo usar hidratante de corpo com o body splash e pena que só tem o body splash gente eu fiquei triste Boticário podia fazer né mas o maridão me deu eu fiquei muito feliz quando ele chegou aqui com isso eu falei para ele ai queria muito o body splash mais uma das dicas joga em direta trouxe fiquei super feliz esse aqui foi um presente nós fizemos 13 anos de relacionamento né de que ele me pediu em namoro a gente não costuma comemorar tanto a gente faz um almoço um jantar em casa não troca presentes assim significativos né assim significativos que eu falo financeiramente porque eu fiquei muito feliz minha linguagem de amor é presente então quando ele eu falei que eu queria isso aqui ele lembrou e comprou para mim na data para mim é o mais importante tá o que eu estou querendo dizer é que não precisou de nada muito caro grandioso para me deixar extremamente feliz às vezes até um presente pode ser muito caro mas se não tem aquela preocupação de querer agradar né aquela coisa eu não consigo me conectar porque eu gosto de toda a questão que envolve o presentear isso para mim é importante e eu fiquei muito feliz que ele teve essa sensibilidade deixa eu pegar um lenço aqui porque eu vou acabar cagando tudo com essa mão vou até chegar um pouquinho mais perto para a gente finalizar a maquiagem tá eu vou selar o restante da pele deixa eu achar aqui achei o pó vou selar com esse pozinho mesmo que legal quando a gente usa o pó fino estou pegando aqui com o pincel eu consigo vir até por cima do blush que ele não apaga o blush sabe só tem que ter cuidado porque ele vai tirar um pouco do brilho então as vezes eu nem passo na região do blush tá gente mas aí é critério e aí eu faço uma coisa que não é 100% certo mas eu faço que é pegar o iluminador e aplicar aqui nesse cantinho depois que eu passo o pó porque o certo é passar isso aqui antes da pele selar mas como é um iluminador em creme como é um iluminador em creme se eu passar pó aqui depois eu tiro um pouco do brilho então eu prefiro passar é um iluminador que fica bem natural fica com um glow bem bonito e dura muito tá esse iluminador é ótimo não é comprinha não é só um favorito mesmo que eu acabei pegando aqui pra compartilhar com vocês ó não sei se dá pra ver o glow que fica na pele maravilhoso gente é o eu costumo dizer que é um brilho pertencente como se você realmente tivesse bebido água e sua pele tivesse iluminada sabe eu amo ó gente o pó pra selar não rolou muito talvez eu não por isso que eu falei que de repente com a esponjinha seria mais interessante porque aplicaria um pouco mais eu acho que com o pincel não selou o suficiente ou ele não rola eu tenho que testar mais isso aqui é primeiras impressões né testando eu vou precisar depois ir falando aí a gente vai conversando nos vlogs nos favoritos passei mais um pouco aqui e eu vou aplicar o delineador pra gente ver né testar acabou a bateria gente tive que tirar do lugar então me desculpem se o ângulo estiver diferente mas deixa eu já mostrar aqui pra vocês espero que esteja dando pra ver no detalhe é esse corretivo com o pó não deu uma combinação que fez match eu acredito que seja isso tá a minha região dos olhos não está bonita aqui ó tá um ressecado tá uma coisa bem esquisita não curti e isso pode acontecer foi até legal acontecer aqui pra dizer pra vocês não significa que o pó não vale nada ou não significa que o corretivo não é legal isso significa que pode ser que os dois produtos juntos não tenha dado certo a combinação não deu certo né um ingrediente com o outro e eu também acho que eu não selaria com ele e assim pelo menos com esse corretivo eu preferi o acabamento dele no rosto ficou bem bonito bem fininho do que nos olhos nos olhos eu provavelmente continuarei preferindo o pó solto tá por enquanto não deu certo testarei com outros corretivos e quanto ao delineador gente vocês estão vendo também né ó o que vocês acham por enquanto não deu muito certo eu tive que passar umas três vezes pra eu conseguir que desse ali um um ai gente esqueci a palavra agora que aparecesse o brilho e vocês conseguem ver que tirou a minha base ele tirou a base tá abriu toda a minha base aonde eu passava abriu a base e o corretivo eu acredito que o grande problema aqui está sendo o corretivo que é um corretivo hidratante tá então não está aceitando com esses produtos esse corretivo aqui né ele é mais hidratante então eu acho que é isso o problema tá e abriu a base e passei aí algumas vezes pra poder sair a cobertura o brilho eu acho que por conta disso né que não está legal com a base então tudo isso a gente tem que analisar também testarei mais mas por enquanto não sei né vou continuar na saga de procurar um corretivo com brilho legal ou talvez seja realmente isso testarei agora gente eu vou usar a máscara da Nina cadê aqui super bold e vamos lá vou tirar o excesso porque vem muito produto no aplicador e eu confesso gente que eu não tenho muita paciência no dia a dia de ficar aqui ó girando tá vendo pra tirar o excesso isso é um saquinho poderia vir com uma embalagem que já fizesse isso né que já trouxesse aqui a quantidade necessária mas eu acredito que realmente vai dar bastante volume vamos lá uma camada da máscara realmente traz volume mas vou passar mais um pouco aqui já vou falando com vocês não acho que é uma máscara que vai permitir assim muitas camadas vai começar a ficar muito grosso muito grosseiro até pelo aplicador trazer muito produto na primeira camada já deu volume já deixou grossinho então acho que aqui ó duas camadas é o suficiente ó ficou bonito com duas camadas tá vendo bonito borrei vou deixar secar pra depois limpar enquanto isso vamos falar dos batons aqui pra gente finalizar os produtinhos que tem outras coisas pra mostrar pra vocês tá vou passar primeiro da Nina pra gente ver a cor da minha pele finalizei o batom e dei uma pausa também que eu já dei uma passadinha de corretivo na sobrancelha e olhei bem assim de perto no meu rosto eu realmente não curti a combinação desse pó com o corretivo gente não deu certo não sei se é a base também tem que testar mais mas realmente não tá um acabamento bonito agora vamos falar sobre o batom gente eu curti bastante tá e eu confesso que quando eu vi que a cor dele era marrom eu fiquei com bastante receio porque eu não curto muito não é um tom que tá na minha paleta eu me permito usar produtos até que não estão na minha paleta não tem problema quanto a isso só que eu tento sempre compensar na maquiagem outras coisas eu uso bastante batom rosado nude mas com fundo rosado pra poder equilibrar isso e o que eu acho desse tom de marrom é um tom de marrom tá escuro mas que tenha tem um fundo rosado então deu muito certo com a minha pele eu não achei que ficou feio eu curtia eu tava com medo de ser aquele marrom que não ia dar certo ele é um marrom mas assim tem um pigmento ali rosa e fundiu bacana ficou legal na minha pele então talvez seja até um nude mais escuro que eu vá usar bastante porque tem ali aquele fundinho rosa tá tem um tondinho não rosa tá gente mas tem ali um pigmento rosa e aí com o meu tom de pele deu certo porque esse batom foi testado em diversos tons de pele e a ideia é que ele vá bem né em todos os tons tá numa pele negra vai ficar um nude mais próximo à pele o meu deu um contraste legal mas por ter esse fundinho rosa ficou bacana eu curti aproveita fiquei feliz agora que ele é lindo e também deu certo que eu tava com muito medo de não dar certo tirei aqui e agora eu vou usar esses dois produtos da Kiko que é o que eu assim estou muitíssimo ansiosa pra testar eram produtos que eu namorava há muito tempo gente esse cumbinho aqui então vou passar o lápis que tinha que fazer ponta né eu vou passar em volta passei e eu não sei se é porque tá aqui no calor tá gente mas ele derreteu bem ele tá muito derretido então é até molengo de passar não sei sabe ficou mais não ficou tão preciso aqui porque tá muito mole vou deixar ele aqui num fresquinho pra poder dar minha opinião depois pra vocês e agora o gloss ó o aplicador dele é assim eu não acho que vem tanto produto mas eu acho que é a quantidade certa pra gente assar e eu gosto e eu gosto de usar o gloss com batom exatamente assim o lápis em volta e o gloss no centro eu amo usar dessa forma e gostei muito gente ele realmente eu acho que merece a fama que tem porque ele tem pigmento ele não fica aquele brilho também muito forte é aquela coisa assim fundida deve refletir bastante os brilhinhos são muito finos o gloss é fino e o brilho também é muito fino aprovadíssimo esse aqui amei valeu a pena tá e uma coisa muito legal de falar da Kiko é que os produtos não são caros se você buscar na Shopee e tudo você vai ver preços absurdos esse gloss tá sendo vendido na Shopee por R$150 R$160 e na loja ele custa R$89 R$90 então assim não é eu não achei um gloss caríssimo enfim eu acho que vale a pena tá o próprio pozinho se ele der certo ele é bem fininho testarei mais vezes é um pó que custa R$110 não é R$200 e pouco sabe igual algumas marcas que são importadas o lápis custa R$39,90 então não achei absurdamente caro as coisas e vamos lá terminar aqui os produtinhos que eu tenho pra mostrar pra vocês eu pedi mais dois produtinhos da Eudora o primeiro é essa necessaire pequena que eu sempre levo algumas coisas pra retoque na bolsa um pó o batom um negocinho pra passar na unha pra hidratar e eu tava querendo assim pequenininha mesmo em couro pra ser mais elegante e aí pedi na cor do momento gente o Red Cherry e é lindo esse tom é um roxo na verdade meio Red Cherry muito bonita o zíper bem do jeitinho que eu queria básica não muito grande pra caber em todas as bolsas amei tá e pedi também isso aqui que é o massageador facial eu tenho um ali bem fuleiro gente e eu queria muito um mais bacana então eu comprei essa opção aqui da Nina ele é a pilha eu tenho que testar eu não vou testar aqui porque eu já tô maquiada né vou testar depois com vocês em um vídeo de despa que eu quero fazer tá ó mas deixa eu ver já compartilhar com vocês o que eu achei ó bonito um dourado com rosa pesadinho e isso aqui é o que gente é um massageador como né eu falei ele tem o on e off aqui ele é um massageador que vibra então você passa o seu creme e fica ali ó fazendo massagem isso estimula né a formação de colágeno e enfim libera a face do rosto pra deixar ele mais firme legal tá pro dia de despa assim sabe aquele dia cansativo seu como mãe minha Nina é pegar isso aqui fazer um tomar um belo de um banho lavar o cabelo fazer um skin care e ficar passando isso aqui no rosto já acabou metade dos problemas né porque a gente ficou estressado então acho que vai ser legal esse aqui eu paguei também com valor promocional não vou lembrar agora eu acho que foi 90 e pouco não foi baratinho mas eu quis me dei de presente e aproveitando meu presente de dia das mães eu mesma comprei gente não sei quando esse vídeo vai ao ar tá mas acredito que vai faltar um tempinho pro dia das mães então já falando eu comprei bem adiantado comprei no lançamento mesmo minha consultora ficou tá Miris é linda perfeita você vai se arrepender e realmente é linda eu me dei esse presente precisava provavelmente não mas eu quis e me dei eu amo a Nina amo a Eudora tá aqui ó aqui vem escrito Nina Secrets tá eu não sou muito fã dessas coisas assim de né fazer propaganda pra marca e tudo mais mas eu gosto da Nina então não me incomodo de ter o nome dela aqui né eu sou da vibe de que eu gostaria de ter meu nome aqui né de tudo que eu puder personalizar eu personalizo mas enfim né como eu gosto da Nina o fecho tá muito bonito ó dá pra ver lindíssimo esse fecho a Amalia tá num pink lindíssimo e eu não era muito do rosa né gente mas é eu acho que são até coisas que o mundo vai colocando dentro da gente porque o rosa está na minha paleta me valoriza muito só que por não querer mostrar uma imagem de vulnerabilidade a gente fala assim não gosto de rosa não sou vulnerável sabe então acho que é muito isso e aos pouquinhos eu tô tentando tirar isso de mim esses dias num culto das mulheres a pastora tava falando sobre isso eu falei cara faz todo sentido e eu acho que é por isso que eu bloqueei o rosa mas é uma cor linda e me valoriza muito né enfim já fui pro outro lado a baleta eu gostei muito porque ela tem um espelho aqui até o Thiago quando abriu pensou que era rachado mas já não é o plástico que veio ela tem essa divisória e é uma coisa importante você tira essa divisória aqui e a parte do fundo dela não é uma parte tão funcional tipo você não vai conseguir botar muita coisa aqui porque tem o negocinho aqui pra essa parte essa bandeja encaixar não sei que você queira colocar produto em pé e tudo mais você vai ter que usar sem a bandeja que também é uma opção tá mas com a bandeja não dá pra colocar tanto tipo sobra uns dois dedos três no máximo pra colocar coisas e o que é a minha ideia é de usar pra levar mesmo maquiagem tipo em viagens curtas que a gente vai viajar de carro tá de avião acho que não rola acho que a gente vai viajar de carro eu acho que vai dar pra levar minhas maquiagens aqui e já deixar lá no cantinho tudo arrumado sabe o meu cantinho de maquiagem já com espelhinho né que as vezes eu me maquio sempre na cama então eu acho que vai ser legal e em breve contarei uma novidade aí pra vocês vai ser top hein que eu vou usar muito essa maleta em nome de Jesus ouviu amém igreja vambora deixa eu tirar aqui e falar com vocês gente vocês sabem né que o meu salário vem da influência né principalmente de links afiliados eu sempre falo pra vocês apoiarem eu fico muito feliz com todo mundo que apoia e eu tenho umas seguidoras também que sempre me falam que na medida eu gostaria muito de te ajudar dessa forma mas eu não consigo porque eu não faço compra online no momento eu não tô podendo e eu sempre falo pra vocês gente curtir os vídeos comentar bastante se inscrever convidar uma amiga que você sabe que gosta dos assuntos que eu trago aqui no canal lá no Instagram convida né olha tem esse perfil que eu acho que você vai gostar isso você já vai estar me ajudando muito orando por mim curtir me comentando principalmente lá no Instagram que hoje é onde eu consigo fechar mais parcerias e publicidades tá então vem mais do Instagram até do que o YouTube eu faço aqui o YouTube gente por amor a todo mundo que tá aqui comigo sempre porque o retorno financeiro do YouTube é bem bem pequeno em relação ao Insta mas eu amo estar aqui com vocês essa conexão então pra sempre me pergunta qual a forma que pode me ajudar é assim tá então eu já deixo aqui o agradecimento a todas vocês que apoiam sempre o meu trabalho aqui que vibram a cada conquista que estão comigo há muito tempo compartilhando comigo a minha vida há muito tempo vibrando por cada conquista se entristecendo e orando por mim por cada momento difícil muito obrigada mesmo e vamos juntos vamos juntas que tem muito a gente a conquistar e eu nunca vou esquecer disso né desse apoio dessa família que a gente conquistou eu sempre falo que eu tenho seguidores assim gente que se um dia eu deixar deixasse né de fazer esses conteúdos eu gostaria de ter esse contato sinto falta de compartilhar mesmo com amigas não é só o trabalho eu sinto falta de ter essa essa conexão com vocês que eu acho tão incrível essa conexão que a gente criou tá bom beijo e até mais tchau tchau